Você traz a morreza no olhar, de vez em mim o nome entrar, de vez em mim a chuva pra olhar Olhar o quê? O amor que eu dou no cadê de você Olhar o quê? O amor que eu dou no cadê de você O amor que eu dou no cadê de você O amor que eu dou no cadê de você O grande amor para completar minha felicidade Coensagem, poesia, felicidade A ilhação está na conta de mim Meu coração, paz e interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor O amor que eu dou no cadê de você O amor que eu dou no cadê de você O grande amor para completar minha felicidade O grande amor para completar minha felicidade O grande amor que eu dou no cadê de você O grande amor que eu dou no cadê de você A ilhação está na conta de mim Meu coração, paz e interior O grande amor que eu dou no cadê de você O grande amor que eu dou no cadê de você O grande amor que eu dou no cadê de você O grande amor para completar minha felicidade Música 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 Música